Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Bom, vamos fazer uma análise aqui rápida do Bitcoin, da sua dominância, análise gráfica Lembrando que o long short ratio continua travado Então a Binance não tá passando essas informações pro TRDR Por isso que a gente não vai ver no TRDR hoje aqui Então, mais uma vez, a gente vai se basear no volume Que é um indicador pra mim que eu consigo ter uma noção de como tá sendo as, entre aspas, liquidações Os volumes de grande compra e grande venda, a gente consegue identificar esses patamares E também chamar a atenção de vocês pra um ponto que começou a acontecer Que a gente já vem falando há bastante tempo lá atrás Sobre as questões de restrição, vou trazer algumas matérias aqui pra vocês Que tá acontecendo lá fora e em quesito de outros países sem ser a China também A gente vai ver aqui Então, primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal Deixa o seu like pra você não perder os próximos conteúdos Ficar por dentro e a parra do canal mais completo de cripto a nível mundial Veja bem, a gente tem aqui a dominância do Bitcoin Que é um fator positivo, né? Caindo agora nesse momento, tá? Então a gente tem o Bitcoin subindo um pouquinho Com a dominância caindo, mostrando que o dinheiro tá indo pras altcoins, tá? Então não é algo positivo essa dominância aqui A patamares muito baixos no valor que o Bitcoin tá, beleza? E ainda acredito que essa dominância Ela vai vir retestar aqui a casa dos 39 ou 38%, tá? Isso a gente vai ter que ir acompanhando no decorrer dos dias aí, beleza? A gente já rompeu aqui uma LTA no RSI Então a gente tem uma grande probabilidade de a gente cair um pouquinho essa dominância aqui, tá? No gráfico do Bitcoin, quem assistiu a live ontem Pegou aí esse fundo do Bitcoin, tá? A gente conseguiu acertar esse fundo, tá? Vou começar aqui com o gráfico diário do Bitcoin A gente tem uma LTBzinha aqui, tá? Que vem desse topinho aqui, beleza? Cuidado em ficar entrando, apostando num pullback Você tem que saber o momento exato de entrar, o momento exato de sair A gente viu isso ontem na live, né? Eu passei pra vocês que eu tava comprando por causa deste volume aqui Muito grande de venda aqui Nos últimos dias, se a gente for colocar no gráfico diário Foi o maior volume aqui, ó Desde aqui da grande queda aqui, ó Lá pros 33 mil dólares, tá? Que a gente teve um fundo aqui Então foi por esse motivo, em basear aqui, ó Numa média de volume acima dessa região aqui Que eu falei pra vocês Opa, aqui pode ser um fundo A gente já tinha visto isso em outros vídeos que eu mandei aqui pra vocês Que eu só teria interesse nessa região Que é um suporte bem forte 28 a 30 mil dólares Mas não é um fundo que a gente possa ter uma expectativa do preço retomar pra alta E isso você tem que entender A gente tá em tendência de baixa Vou mostrar aqui pra vocês E a gente apenas bateu pra fazer uma descompressão dessa queda que tá muito forte Ok? E isso você tem que ter ciência pra acabar não ficando preso nos criptoativos, tá? Então no gráfico diário Se a gente for puxar aqui O gráfico desde o topo, né? A gente tá aqui A gente confirmou, né? Essa pernada de baixo A gente vem aqui bem forte Dá essa descompressão no ABC Cai de novo É possível a gente fazer um outro ABC menor aqui Voltando nesta LTB Pra continuar caindo, tá? Lembrando A tendência é de baixa A tendência é majoritária O gráfico semanal A gente apenas começou Apenas abriu ainda Vamos ver como é que vai se comportar aqui o gráfico semanal, tá? Mas Se a gente começar a fechar assim A gente pode ter um pullback um pouquinho mais forte, tá? A gente vai ter que acompanhar dia após dia, beleza? No gráfico semanal Ainda não tem Não temos Esses volumes aqui Bem expressivos, tá? De venda Eu gostaria de ver Isso aqui são momentos de pânico, tá? Panic seal Que a gente teve aqui atrás Lá no Covidão A gente teve aqui Nessa queda aqui, tá? A gente teve aqui também Poderia ser apenas Short Long squeeze aqui, tá? E short squeeze E também te dá Esses volumões aqui A gente tem que entender Como que se comportam Essas barras de volume Então eu gostaria de ver um volume aqui Muito grande de venda No gráfico semanal Pra gente poder Talvez validar um fundo aqui Mesmo que seja local Num curto espaço de tempo, beleza? E eu ainda não vi Isto acontecer, tá? Um fator Que a gente tem que levar em consideração É que a gente acabou validando Esta LTB aqui, tá? Se a gente juntar Esses fundos aqui A gente tá validando uma LTB E a gente tem margem E a gente tem margem pra cair aqui No gráfico semanal E nos outros tempos gráficos também Até os 27.500 dólares, tá? Seria natural Da gente vir fazer um teste aqui, tá? Me parece que a gente tá fazendo Uma cunha aqui, ó No gráfico semanal, tá? A gente vai ter que acompanhar Se a gente vai respeitar aqui Este padrão ou não Isso aqui graficamente falando Vou deixar de branco aqui Pra ficar registrado aí, tá? Essa possível cunha Que a gente tá formando aqui, ok? Então anotem aí 27.500 dólares 28.000, 27.500 dólares A gente pode arredondar pra 28.000, 27.000, tá? Então se começar a entrar um volume aqui Independente do long short Porque a gente não tá tendo Essas informações Começar a entrar um volume Muito grande de venda Aqui no gráfico semanal A gente pode ter uma validação De um fundo mais importante Porque vai ter muita gente vendendo E pode ser um momento de pânico Da galera E a gente acabar validando Um fundo aqui, beleza? A gente vai ficar de olho Nessa movimentação aí No gráfico diário A gente achou um fundo Pelo menos temporário Nesse momento Como a gente tinha visto Ontem na live aí, tá? Mas não é pra achar Que a gente vai retomar aqui, tá? Direto aqui pra essa LTB Por quê? Porque a gente tá tendo um volume Comprador aqui bem grande, tá? Muito grande mesmo Quase no mesmo nível Do volume de venda Então a gente pode Vim retestar esse fundo De 30 mil ainda, tá? Então toma cuidado Com isso aí Se esse volume aqui Fica muito grande A gente talvez Possa voltar a retestar Os 30 aí Num tempo de espaço Mais curto, beleza? Vamos ficar atento Pra isso aí, tá? E outra coisa A gente deu uma queda aqui Bem acentuada A gente apenas tá fazendo Uma descompressão aqui Dessa queda Pra ver Qual que vai ser O próximo movimento Então deixa O gráfico correr Deixa ele correr No gráfico diário Pra gente Ou ter uma validação De fundo Ou não, tá? Isso aqui O tempo vai dizer Pra gente aqui No gráfico diário Então a gente traça Uma fibra aqui Deste topo Até aqui embaixo E a gente tem Alguns pontos interessantes A gente bateu aqui Na região 236, tá? Deixa eu tirar aqui Essa setinha branca 236, 32.400 dólares Até um pouquinho Mais pra baixo Aqui, ó Olha lá É, 32.100 Seria o alvo, né? E se a gente romper Os 32.100 aqui A gente vai ter margem Pra subir até os 33.650, tá? Que são os alvos aqui 33.650 34 Até os 35.000 dólares Até os 36 Na verdade aqui É região de Fibonacci Então, até chegar aqui Vai demorar Porque a gente tá Com uma forte pernada De baixa aqui Estamos apenas Descomprimindo Pro gráfico se decidir E, como a gente tá Com uma tendência De baixa É natural A gente vir retestar Esse fundo aqui, tá? Aqui, ou a gente vai fazer Um fundo ascendente Ou a gente vai fazer Um padrão de bandeira Um padrão de continuação, tá? Ou a gente pode simplesmente Dependendo de como Os mercados abrirem Abrir um dia vermelho A partir de hoje As 21 horas E engolfar isso aqui Pra baixo, tá? Então, não duvide Do mercado, tá? A gente tem que ver Como vai se comportar E não fique na fome Achando que vai subir Sem parar E você vai ficar de fora Calma Muita calma nessa hora, tá? A gente tem aqui As duas LTBs Mais importantes A primeira sendo Aqui em 38.800 dólares Aqui no dia de hoje, tá? Mas conforme Esse gráfico for andando A gente vai ter Outros patamares aqui, beleza? A gente vai ter que ir Acompanhando, tá? Vamos deixar aqui Nos 39 como ponto de referência E os 42 mil 39 e 42 Vamos pelo 39 Vamos nos 42 E se a gente botar aqui No 4 horas A gente tem uma LTB Que pode dar margem Pra gente buscar Uma outra região De Fibo, tá? A gente tá testando Exatamente Pode ver que a gente Bateu aqui Exatamente duas vezes E estamos vindo aqui A terceira vez Pra bater aqui Se a gente ficar Batendo cabeça aqui E não romper Pra ir buscar Região de 38.2 De Fibonacci A gente vai Fazer um outro Reteste aqui, tá? Agora se romper Aí a gente vai ter O próximo alvo De Fibo Como alvo, tá? Então A gente rompendo Aqui essa LTB Que tá exatamente Aqui em 236 32.100 dólares A gente vai ter Mais pra subir Até os 33.650, tá? Isso a gente tem Que entender A gente tá com Bastante volume De compra e de venda Aqui, ó Como vocês podem ver, tá? E a gente vai ter Que esperar o gráfico Diário fechar aí Pra ver Como vai se comportar Um fator positivo É Que o RSI Rompeu aqui pra cima, tá? Fazendo aqui Praticamente Topo ascendente Beleza? Então A gente vai ter que ver Como vai fechar o diário Porque isso aqui Ainda vai acabar Se movimentando No dia de hoje Então Além disso tudo, né? Dessas análises gráficas A gente tem que ver Também que No VPVR A gente tinha uma zona Muito importante Que foi aqui, né? Exatamente Este ponto aqui De 32.900 33.000 dólares Que foi a zona Do VPVR, tá? Vou colocar aqui Pra vocês Foi a zona do VPVR Que antes de ter Esta movimentação Toda Daqui deste fundo Pra cá Era a zona Mais negociada Do Bitcoin Hoje Hoje está aqui Entre 39.500 e 37.000 dólares Mas Quando começou a cair Era entre 35.000 e 33.000 Então Era uma zona Muito importante Muito antiga A gente nota Que a gente está Abaixo dessas regiões De volume Isso é preocupante Isso é preocupante Porque o suporte Acabou virando resistência Então a gente rompe Essa zona Que a gente não tinha rompido Há bastante tempo Desde aqui Se a gente for levar Em consideração Desde que subiu Desde aqui De 3 de agosto De 2021 Que a gente está Acima dessas regiões Rompemos Pra cima Fizemos de suporte Algumas vezes E tal Agora a gente rompeu Pra baixo E agora Isto tudo aqui É resistência Então a gente tem Muita resistência Pra cima E isso não é algo Positivo Se o Bitcoin Não conseguir Força Não esbanjar Força Pra subir Em V Ou fazer fundo Duplo Ou fazer um fundo Triplo Ou qualquer ponto De reversão A gente vai ter Uma forte impulsão Pra baixo E a gente tem Que entender Que muita gente Está presa Aqui nesta região A gente pega Aqui Essas últimas Movimentações Essa última pernada Essa cunha Essa lateralização Que a gente tem Aqui E a gente Entende Que Muita gente Ficou presa Aqui Nos 38 mil dólares Aqui nos 39 mil E 500 dólares Aqui em cima Tem bastante gente Presa Então Essas pessoas Que estão presas Aqui Que compraram Que acreditaram Na alta O que vão fazer Vão colocar Ordem de venda Aqui no 0 a 0 Vai fazer um preço médio Aqui Vai jogar Ordem de venda Um pouco mais Pra baixo Vai aumentar A oferta Do Bitcoin Então vai ficar Cada vez Mais difícil Porque vai ter Traders shortando Na região De resistência Vai ter Traders shortando Na região De LTB Vai ter Essa galera Saindo Nesses patamares De regiões Que estão presas Vão colocar Ordem No 0 a 0 Então Vai ter Muita gente Comprando Também Que vai Acabar Ficando preso Então É uma região Que dificilmente Que dificilmente Vai romper No curto Espaço De tempo E É bem provável Que a gente Dê Mais uma Pernadinha Para baixo Sim Tá Mas A gente Pode ainda Subir um pouquinho Mais Porque a região Mais forte Que a gente Vai ter De resistência Tá nessa Região De 38 mil Dólares Que foi um Suporte Que a gente Bateu Muito Tempo Aqui A gente Viu Que essa Linha Rosa Que está Aqui Mas a gente Bateu Muito Tempo Aqui Segurou Muito Tempo Aqui Uma Armadilha Bem Concluída E dificilmente A gente Vai conseguir Romper Que está Bem Nessa Linha De LTB Então Toma Cuidado Para acabar Não Ficando Preso Apenas Descompressão De Queda Vamos Aguardar Os próximos Cenários Ainda Baixa Claro Que a gente Tem Que levar Em Consideração Esse Pullback Aqui Nos 33 Mil Dólares Por Que Era Uma Zona Importante Então A gente Bateu Voltou Aqui A gente Pode Talvez Impulsionar Para Vim Para Cá Vamos Ver Como Os Mercados Vão Abrir Amanhã Tem A CPI Que Vai Se Divulgado Amanhã Então Isso Pode Acabar Impactando No Preço Do Bitcoin Hoje Faz Isso Aqui Para Abaixo Provavelmente Vamos Aguardar Para Ver Primeiro Como Vai Se Comportar A gente Precisa Romper Essa Máxima Do Dia De Hoje Que Foi Em 32 645 Senão O Negócio Vai Começar A Ficar Feio Para Bitcoin Beleza Em Contrapartida A gente Tem Outros Fatores Externos Que Começam A Vir Atona Tá A gente Já Vem Falando Há Bastante Tempo Aqui No Canal Quais São Eles Primeiro Esse Aqui OMS Subvariantes Provocaram Aumento De Casos De Covid Em 50 Países Então A gente Tá Vendo Agora Essa Matéria De Hoje Tá 10 De Maio De 2022 Às 13 Horas Da Tarde Essas Subvariantes Acabando Se Alastrando Por Outros Países A gente Tem Aqui Além Da Omicron Outras Variantes As Linhagens BA4 BA5 Que Estão Começando A Surtir Inclusive Fazendo Ter Vários Lockdowns A gente Tem A Coreia Do Norte Já Decretando Lockdown Ninguém Entendeu Coreia Do Norte Decreta Lockdown Sem Explicações E Isso Tá Se Espalhando Para Países Da União Europeia Então A gente Tem Esses Casos Que Estão Começando Lá Começou Na China União Europeia Daqui a pouco A gente Vai Ouvir Japão Daqui a pouco Vai Ouvir Alemanha Vai Começar Aqueles Países Lá Começar Controlar Botar Lockdown E Isso Já Já Vem Pra O Brasil Costuma Ter O Hábito De Ser Um Dos Últimos Países A Chegar Tudo Aqui Tanto De Mercadoria Como De Alimento Como De Tecnologia E Também Questão De Variantes Também Então A gente Vai Ver Isso Primeiro Começar Lá Fora Pra Depois Vim Pra Cá O Problema É Os Impactos Que Isso Vai Causar Por Que Porque O Que Está Acontecendo Lá Com Esse Lockdown Inclusive Na China Com Esse Lockdown Que Está Tendo Inclusive Lockdown Mais Rigoroso Do Que Lá Em 2020 Isso Está Sortindo Um Efeito Que Está Maior Do Que Em 2020 E A 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 Cara A A A A A A aqui tá a gente tem aqui uma queda de 35% tá então não duvide que a gente possa corrigir isso aqui tá a gente tá aqui chegando no fundo aqui nítido aqui no canal de baixa e isso pode se repetir tá porque aqui a gente tinha estímulo financeiro aqui a gente tinha o governo injetando capital aí no nos países de uma maneira geral a nível mundial e agora está tendo totalmente o oposto aqui então a gente tá tendo o controle de inflação a gente tá tendo é a desaceleração né a gente não tá tendo estímulo de governo então está tendo dois cenários totalmente opostos se a gente tinha um cenário favorável e isso deu início a sabor logo em seguida o que que você acha que pode acontecer aqui nesse ponto aqui tá então toma cuidado aí né a gente ainda tá num ponto de suporte aqui relevante que são os quatro mil pontos se perder esses quatro mil pontos aqui se o dólar começar a ganhar valor aí o negócio fica extremamente complicado tá e aqui é uma matéria também né que é exatamente isso daqui ó o ms considera insustentável política chinesa de convite zero ela tá sendo é a política chinesa de convite zero todo mundo tem que ficar em casa e ponto tá e aqui ele fala um pouquinho sobre é sobre o nos impactos aqui acaba dando da economia não vou falar muito porque o vídeo já tá grande além disso tudo que tá acontecendo a Ucrânia acaba de acusar a Rússia de usar mísseis não nucleares mas mísseis sônicos supersônicos ali algumas regiões da Ucrânia então a gente começa a ver algo que está se encaminhando para uma guerra um pouco mais acentuada inclusive com grande possibilidade de outros países entrarem nesta guerra que a gente já falou isso há muito tempo lá atrás e se isso chegar a escalar nesse nível os ativos vão sofrer bastante e os ativos de renda variável como Bitcoin os criptoativos vão sofrer muito então toma cuidado em acreditar que a gente vai ter uma alta muito agressiva nesse ano toma cuidado em se expor em altcoin porque você pode acabar se dando mal para a gente fechar a gente tem aqui novas restrições anti-covid transformam Pequim em uma cidade fantasma exatamente você não vê ninguém nas ruas China que enfrenta dois meses o surto epidêmico mais grave desde o início do covidão faz combate rígido contra o covid a gente vê isso se alastrando para outros países claro que é que é isso de uma maneira gradual agora para Coreia do Norte muito provavelmente a gente vai ver isso na Rússia e eles têm eu eu não vou falar isso aqui talvez na live a gente fale um pouquinho mais sobre isso mas é se vocês forem parar para ver a moeda russa e a moeda do iwan eles estão a Rússia perdeu muito valor ali comparação ao dólar agora já está até inclusive valendo mais do que antes do início da guerra e a China já tá com uma queda de 5 por cento perante o dólar certo então é a China detém mais de 3 trilhões de dólares em em títulos norte-americanos e eu não duvidaria deles despejarem esses dólares aí para tá tentando ganhar jogar no iwan e fazer o iwan subir e assim desvalorizar tentar né desvalorizar os mercados tá então toma cuidado aí a gente fala um pouco mais na live sobre isso tá mas de qualquer jeito de qualquer forma tomem cuidado tá meus caras o cupom é o Dino 50 link da sala de sinais tá aqui na descrição também valeu até mais tarde